É o 5x7, é o 5x5 É a tropa dos mal encarado, porra Aê, cuidado com essa tropa, hein Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bodido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planeja um assalto picar, planeja um assalto foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota A nossa tropa, é o 5x7 de xoxota A nossa tropa, é o 5x7 Vai porra, a nossa tropa É o 5x7 de xoxota A nossa tropa, é o 5x7 A nossa tropa, é o 5x7 de xoxota A nossa tropa, é o 5x7 Vai porra, Vinha wantter Ela fala pras amigas, nós é o bicho Passa sarrando, ca xereca ni bandido Passa atacando, ca xereca ni bandido Passa jogando, ca xereca Passa sarrando, ca xereca ni bandido Passa atacando, ca xereca Esse é o pique mulher, esse é o pique Respeita a tropa É a tropa dos mal encarado, porra Falou em putaria, eu lembrei do comer, tá ligado? Putaria é cachorro Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planeja é um assalto, pica Planeja é um assalto, foda Mais valioso que ouro Mais valioso que nota A nossa tropa É o 5-7 de xoxota A nossa tropa É o 5-7 A nossa tropa É o 5-7 de xoxota A nossa tropa É o 5-7 Passa atacando, ca xereca no iban Passa jogando, ca xereca Passa sarrando, ca xereca no ibanjido Passa atacando, ca xereca Esse é o pique, mulher Esse é o pique Respeita a tropa É a tropa dos mal encarados, porra Falou em portaria Eu lembrei do comer, tá ligado? Cala o funk Pra mim você é o mais pica danado e é esa tropa